É, porque a gente tem que saber distinguir, pastor Gustavo, entre as divergências evangélicas cristãs, das igrejas cristãs, e as congruências. Então, o centro da doutrina, todas as igrejas evangélicas são muito parecidas ou idênticas. Então, nós cremos que a Bíblia é a santa palavra de Deus inerrante, nós cremos na divindade de Jesus, na doutrina da santa trindade, na doutrina da eclesiologia, ou seja, na gestão da igreja, na volta de Jesus. Cada um crê de um jeito, mas todos creem na volta de Jesus. Então, são algumas doutrinas que eu estou dando aqui como exemplo, são doutrinas centrais, fundamentais, ortodoxas, que todas as igrejas evangélicas... Salvação pela graça, soteriologia, salvação somente pela graça. Então, são doutrinas fundamentais que formam esse cabidal que compõe as igrejas protestantes ou as igrejas evangélicas. E aí, nós temos o periférico. Então, vamos supor, eu citei aqui escatologia. Você tem os amilenistas, os pré-milenistas, os pós-milenistas, e os preteristas, essas visões históricas da escatologia, ou essas visões teológicas da escatologia, por exemplo, elas podem ser divergentes, sem, contudo, formar por causa disso, ou elaborar-se por causa disso, uma heresia. Então, o senhor pode acreditar que a igreja vai passar pela grande tribulação e no final será arrebatada, e eu posso acreditar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, isso não nos faz hereges. É uma questão apenas de ponto secundário. Agora, quando que eu identifico uma seita? Primeira coisa, aqui vou dar a primeira dica muito importante. São vários pontos, lá no canal do CSTP Vídeos tem vários vídeos completos falando disso. Mas vamos lá aqui, rapidamente. Quando se acrescenta alguma coisa à Bíblia? Lembra que uma das bandeiras da Reforma dos Cinco Solas é só a Escritura, ou somente a Bíblia Sagrada. Todas as seitas vão acrescentar a doutrina do seu profeta à Bíblia. E aí está uma grande heresia. A Igreja de Jesus Verdadeira coloca a Bíblia como única regra de fé. Nenhum outro profeta está no mesmo nível que a Bíblia. Quando esse profeta da seita se coloca, ainda que não seja acima, mas no mesmo nível da Bíblia, pronto, isso já é uma identidade de uma seita. E aí eu cito exemplos. Você tem o islamismo, que acredita que o Alcorão é uma outra revelação. Você tem o mormonismo, por exemplo, que acredita que o livro de mormon é uma outra revelação, dada aqui para as Américas. Você tem o adventismo, que acredita que os escritos de Ellen G. White estão no mesmo nível que a Bíblia Sagrada. Você tem as testemunhas de Jeová, que acreditam que tudo que o corpo governante fala e ensina está no mesmo nível das Sagradas Escrituras, além de uma Bíblia adulterada que aqueles têm. Então, só um exemplo. Uma outra coisa muito importante, e aqui, eu sei que o senhor é um pastor da Assembleia de Deus, vai tocar aí no pessoal da Assembleia de Deus agora. é a questão da trindade. A doutrina da trindade é uma doutrina ortodoxa importantíssima. Atanásio, quando escreveu o Credo da Igreja, ele disse que quem não acreditar assim na doutrina da trindade está comprometendo a sua salvação. E nós temos, no meio evangélico, principalmente os assembleanos, um conjunto chamado Voz da Verdade, que, na verdade, nega a doutrina da trindade. E chega ao ponto de chamar a doutrina da trindade de pagã e de diabólica. Então, apesar de eles terem muitos hinos bíblicos até... 100%. Tem vários hinos que é 100% sem erros, hinos que estão corretos. Quando a gente canta e fomenta a Voz da Verdade, nós estamos fomentando um conjunto que crê numa doutrina que é totalmente antagônica à nossa fé. que é extremamente problemático. Inclusive, o Carlos Moisés, presidente do Voz da Verdade, teve um debate na musical FM, lá de São Paulo, com o pastor César Cavalcante. Ele levou um chocolate, porque ele não sabe nem manusear a Bíblia. Não tem, né? Ele não soube manusear a Bíblia. Mas o que eu quero deixar claro aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, é que essas questões são importantes. Então, veja, eu citei aqui a Créssemos à Bíblia, a questão da doutrina da trindade, a questão da divindade de Jesus Cristo, isso é muito importante, sobre a volta de Jesus, porque você pode ter a visão escatológica que for, mas você tem que acreditar na volta de Jesus. Nós temos um pastor batista, ele era batista aqui em São Paulo, aonde que é o... Então, ele é muito conhecido, chamado Ricardo Bondinho, que ele está colocando em xeque a volta de Jesus. Então, o problema não é a escatologia dele. Ele está ensinando que Jesus não vai voltar. E isso é extremamente grave. Então, aqui eu estou dando algumas dicas para os nossos ouvintes, para entender que você tem que estar com a sua antena ligada. Quando é assunto secundário, tudo bem. Você pode ter uma visão, eu posso ter outra. E não me importe essas questões, somos irmãos, estamos indo para o mesmo céu. Agora, quando a doutrina, doutrinas essenciais são comprometidas, outro exemplo, a salvação. A maioria das seitas, e aqui é relevante esse ponto, eu estava deixando por último para poder frisá-lo melhor. Toda seita, ela vai comprometer a salvação pela graça. Porque a graça é o favor e merecido. Ninguém merece a salvação. Pela graça, sois salvos. Efésios 2,8. Não vem de vós. Então, a salvação é o mover de Deus em direção ao homem pecador. Deus, em Cristo, fez tudo para que nós recebamos e creiamos nessa graça. É claro que nós temos aí os calvinistas, os arminianos, existe um debate sobre monergismo e sinergismo, ou seja, o monergismo, o homem não precisa nem crer. Deus faz ele crer. E no sinergismo, nós acreditamos, que é o que nós cremos, o homem, Deus com a sua graça preveniente, faz com que o homem tenha liberdade naquele momento de poder crer ou não crer e receber ou não receber a graça. Como lá, no capítulo de Atos, capítulo 7, bem no final do capítulo 7, Estevam fala, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Estevam deixa claro que o Espírito Santo pode ser resistido, mas independente se nós estamos falando de calvinistas ou arminianos, ambos creem que a salvação é pela graça em Cristo Jesus através da fé e só em Deus tem salvação. Então, aqui estou dando um pequeno relato e aqui cito um exemplo negativo disso. O adventismo, por exemplo, ensina a guarda sabática importa em salvação eterna. Segundo Ellen G. White, a profetisa do movimento, você não pode ser salvo sem o sábado. O sábado é de relevância intransponível à salvação de um adventista. embora eles tenham uma doutrina paradoxal a isso, é que você pode ser salvo pela ignorância. Então, se você não conheceu o adventismo nem a Bíblia, você está num lugar que não tem acesso ao Evangelho, você pode ser salvo pela ignorância. Então, não é pela graça, é pela ignorância. não é pela graça. não é pela graça.